O Superior Tribunal de Justiça condena a União a indenizar em 100 mil reais uma enfermeira que alega ter sido presa, torturada e banida do Brasil durante o regime militar. Os detalhes com Kátia Gomes. A decisão foi unânime entre os ministros da segunda turma do STJ. No pedido de indenização, a aposentada relatou que era enfermeira e também produtora cultural. Ela lutava pelo fim da censura e fez parte de grupos de resistência, usando até nomes fictícios. Ela foi pega em 1969 e ficou 17 meses na prisão. Lá teria sido torturada. A aposentada ainda afirmou ter sido banida do país em troca da liberdade do então embaixador da Alemanha, Von Holleben. Ela permaneceu em Argel, na Argélia, durante nove anos. Só retornou ao Brasil em 1979 com a anistia.